Bem amigos da rede YouTube, bocheiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa eu quero deixar os créditos desse vídeo a um parceiraço que é inscrito aqui no canal, que cedeu essa ferramenta para esse review, que é o Vitor Messias de São Paulo. Então Vitão, tamo junto! E já aproveitando esse embalo ao agradecimento ao parceiro do canal, eu quero fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu vou pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê sua moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora chega de enrolêncios e vamos focar no nosso produtinho bem varonil. Então bocheiros, antes de fazermos o unboxing do produto, quero passar algumas specs da ferramenta para vocês. O modelo dessa serra circular é GKS18VLI, lembrando que essa serra aqui já tem um modelo sucessor, que é o modelo GKS18V57, então se durante o vídeo eu deixar alguma crítica construtiva para esse modelo, eu lembro vocês que possivelmente pode ter sido corrigido no modelo sucessor, que daqui uns dias eu vou estar apresentando aqui no canal. E essa é uma serra circular a bateria 18V da Bosch, que compartilha a mesma bateria com todas as ferramentas da gama de 18. A capacidade máxima de corte em 90 graus é 51 milímetros e a 45 graus 40 milímetros. Lembrando que essa ferramenta foi adquirida na versão econômica, pois acompanha somente o corpo da máquina, pois é uma versão que foi desenvolvida para quem já tem os acessórios, carregador e baterias. Pois se caso você não tenha esses acessórios, essa versão não é para você. Aí você vai ter que dar um jeito de adquirir uma versão completa. Mas agora vamos fazer unboxing do produto. É hora do unboxing! Já de cara temos o nosso produtinho bem varonil. Serra circular a bateria da Bosch 18V. Aqui a gente tem o disco. Vou passar para vocês as specs do disco. É um disco exclusivo para cortes em madeira. O diâmetro máximo do disco é 6,5 polegadas ou 165 milímetros. É um disco da marca Bosch. O disco possui 40 dentes. A espessura de cada dente é 1.6 milímetros. E a inclinação de cada dente é 20 graus. E o RPM máximo do disco que importa se alguma devemos ultrapassar é 9 mil. E só para esclarecer algumas dúvidas que eu sei que vai surgir do porquê esse disco ter 40 dentes. Sendo que geralmente essas serras circulares que são desenvolvidas para carpintaria igual essa que eu estou apresentando, geralmente vem com um disco de 16 dentes. E o que isso implica? 16 dentes ou 40 dentes? Quanto mais dentes a gente tiver no disco, mais lento vai ser o corte, porém vamos ter um corte mais limpo. Ou seja, esse disco que acompanha o produto não é para cortes agressivos. E sim para cortes mais lentos, porém mais limpos. Se você quer cortes mais agressivos, vai ter que adquirir um disco à parte. E quando eu digo a vocês cortes mais agressivos, isso aí engloba madeiras duras, madeiras grossas, ou a necessidade de fazer cortes mais rápidos. Então esse disco aqui tem a finalidade de ter cortes mais caprichados. E aqui dentro da caixa temos o certificado de garantia e o guia manual. Mas o mais interessante que eu achei é que tem um guia manual do disco. Achei bem legal isso aqui. Pois um manual de disco é uma coisa que a gente não costuma ver muito por aí. Aqui temos a chave Allen para efetuar a troca do disco. E aqui temos a guia lateral, a guia paralela, que está graduada em centímetros, do 1 até o 22. E aqui dentro mais nada. E a serra possui uma pegada emborrachada e ergonômica e esse segundo apoio também emborrachado. Possui corte de 0 a 45 graus. Aqui está o parafuso borboleta para fixarmos a guia lateral. Possui ajuste de profundidade, no caso a imersão do disco. Possui um botão de segurança ambidestro para não haver disparo acidental do gatilho. E tanto a base quanto a capa protetora superior é construída em liga leve, que me parece ser magnésio. A capa de proteção inferior é de plástico. E bem aqui está localizado o botão trava-eixo, que em conjunto da chave Allen vamos efetuar a troca do disco. E o diâmetro do eixo ou do furo do disco é padrão, 20 milímetros. E o RPM máximo da serra, no caso em vazio, é 3.900. E é um produto de fabricação made in China. E possui motor 4 polos com escova de carvão. E a base possui graduação somente na parte da frente. E a base passa uma impressão de ser bem robusta. E o primeiro ponto negativo que eu já passo para vocês é que senti falta da luz LED. E agora vamos sentir um pouquinho do motor da máquina. E de cara eu já consegui notar que possui partida suave do motor e freio instantâneo. E também que tem um motor bem silencioso. E para não perder o costume, a serra não acompanha o adaptador para aspirador de pó. Às vezes eu acho até engraçado, mas parece que as empresas de ferramentas acham que o brasileiro não usa aspirador de pó. Aqui está o peso da serra sem a bateria. E aqui está o peso da serra com a bateria de 3A, que é a que eu vou usar no vídeo. E falando sobre o custo-benefício dessa serra, na minha opinião não está tão interessante assim. Pois mesmo já sendo um modelo bem obsoleto entre os seus concorrentes, tem um preço, na minha opinião, bem elevado. E fazendo uma pesquisa bem aprofundada na internet, o preço mais baixo que eu achei dela nessa versão econômica foi R$ 828 mais frete. Então por se tratar de já ser um modelo bem defasado dentro da categoria, defasado que eu digo é em tecnologia, recursos e acessórios, então na minha opinião está bem caro. Mas aí esse é só meu parecer, a última escolha é a sua. Pois é você que decide se compra a ferramenta ou não. Eu apenas apresento para vocês o maior número de possibilidades possíveis que eu conseguir. A carga da bateria está 100% carregada. É uma bateria de 3A. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo dela dentro da performance. Mas agora chega de perder tempo, vamos ao que interessa que é pôr ela no serviço. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo dela dentro da performance. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo dela dentro da performance. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo dela dentro da performance. E no final do teste eu torno a mostrar os LEDs para ver qual foi o consumo dela dentro da performance. E no final do teste eu torno a mudar este monitor. a gente vai dar um pouco Cedro com 80mm de espessura. 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 Cedro com 80mm de espessura.